Olá, seja bem-vindo a mais uma vídeo aula do canal e nesta vídeo aula estarei trazendo uma dica de como você saber a versão do DirectX que você tem instalado aí no seu computador. Antes de você instalar o jogo em seu computador, você deve observar a versão do DirectX que o computador vai rodar, vai ser necessário para funcionar corretamente. E às vezes pode não ser compatível com o seu DirectX e você simplesmente instalar e depois ter que desinstalar novamente. Então nesta vídeo aula eu vou estar mostrando como você está sabendo o DirectX do seu computador, a versão que está sendo utilizada. Este método funciona tanto para o Windows 7, 8, 8.1 e o Windows 10. Para quem utiliza o Windows 7, você vai vir aqui no ícone de inicialização do Windows, dar um clique. E aqui em pesquisa, você vai descrever estas letras aqui, DX, DIA, G. Estarei deixando aí na descrição do vídeo logo abaixo para você simplesmente copiar e colar. E aqui você vai, na opção de pesquisa, simplesmente colar ele aqui ou descrever. E você pode observar que ele vai aparecer aqui e você vai dar um clique. E aqui está mostrando a versão do meu DirectX, que é a versão 11 e tem aí demais descrição também do meu computador. Como a versão do Windows que eu estou utilizando, o processador e o que é mais necessário aí para sabermos sobre isso. Ou você pode simplesmente pressionar a bandeira do Windows no seu teclado e a letra R. E aqui você vai descrever também estas letras e vai clicar aqui em OK. Se caso apareceu a mensagem pedindo permissão para você confirmar, você vai clicar em Sim para poder liberar esta área aqui. E aí você vai ver a versão do seu DirectX também. E para quem utiliza o Windows 8, você vai aí na opção de pesquisa dele, onde tem pesquisa e vai descrever e vai aparecer também. E você vai simplesmente clicar e vai saber a versão do DirectX que você utiliza no seu computador. Se você gostou desta dica, inscreva-se em nosso canal. Desta forma você vai estar nos ajudando a estarmos crescendo cada vez mais aí no YouTube e estarmos trazendo mais conteúdos aí. Também curta nossa página no Facebook, no Twitter e até a próxima!